Olha, deu no caderno de Thaís Bezerra que circulou nesse fim de semana no Jornal da Cidade. Sob o título Selfie Reveladora, escreveu a jornalista na página de Política. Com essa selfie feita pela presidente estadual do Democratas, Ana Alves, está explicado a presença da senadora Maria do Carmo Alves no Iate Clube, evento promovido pelo então candidato Valadares Filho, a Prefeitura de Aracaju, que resultou em benefício à candidatura de Edivaldo Nogueira. Agora, mais do que nunca, está comprovado que existe acordo entre eles desde o pleito passado. O grupo de João Alves está, de fato, nos braços do governo. Maria do Carmo, sorridente, está onde sempre esteve, ao lado de Jackson Barreto e Edivaldo Nogueira. E o deputado federal e ex-candidato à Prefeitura de Aracaju, Valadares Filho, comentou hoje sobre a foto. Ficou claro que com essa foto, a campanha da mentira que foi feita no segundo turno das eleições do ano passado, nos colocando como candidato de João Alves, está registrada nessa foto. Ou seja, foi a campanha da mentira. A verdade está nessa foto, não naquilo que eles colocaram nas eleições de 2016. Eu espero que o povo de Sergipe, e eu tenho muita confiança no povo de Sergipe, possa dar a resposta no momento adequado.